Você sonhou com rosas vermelhas ou rosas brancas? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia, Elias. Hoje sonhei que eu estava deitada, olhando uma mata verde de longe. Em meia mata tinha muitas rosas vermelhas. Então o sol foi se pondo e as rosas sumiram. Meu marido chegou e eu contei para ele sobre as rosas. Ele deitou ao meu lado. Ouvi a voz de um casal de tios dele se aproximar. Meu marido se levantou. O tio dele segurou minha mão e começou a chorar. Eu fiquei extremamente constrangida com aquela situação. Ele encostava a testa na minha, alisava minhas mãos e chorava muito. Eu ouvia a voz da esposa dele ao meu lado, mas não via ela. Olhei do lado e vi muitas rosas brancas no chão. Meu marido batia nelas com alguma coisa. Eu pedi para ele não estragar as rosas. Acordei com um aperto ruim no peito. Me deu uma crise de choro. Ainda não estou bem. Bom, ali nesse sonho aqui, eu ouvi a voz da esposa dele ao meu lado, mas não via ela. Bom, se você não via ela, uma tia daí, eu ouvia a voz da esposa dele ao meu lado, mas não via. Um casal de tios do marido chegou e ela ouvia ele se aproximando. Bom, se a tia lá não estava, então provavelmente esse sonho pode estar falando da partida dela. Porque ela não estava, mas o marido dela, que é o tio do seu esposo, estava. E ele juntou a testa dele à sua. Então, com certeza, ele estava lamentando a partida da esposa. Aquele sol que se põe ali, fazendo as rosas vermelhas sumirem, representa o final de um ciclo. Porque o sol trabalha por ciclos. Então, esse sonho está finalizando o final de um ciclo. Testa com testa, é lamentações, né? Com certeza, ali, você está vendo na vida desperta a lamentação de alguém. Choro, né? Desabafo. Bom, haverá comoção em família, porque os sentimentos obtidos durante o sonho dizem isso. Eu tenho a playlist sonhos com sentimentos e emoções, que eu vou deixar aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho também um link, que leva você para uma página minha no Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas playlists em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Quando nós sonhamos nesse sentido aqui, o sonho é muito claro. Está trazendo todos os detalhes, né? Agora, o subconsciente, ele nem sempre aloca a figura das pessoas, né? Muitas vezes o subconsciente, ele utiliza somente o perfil, a imagem perfil da pessoa para ilustrar uma outra. Sonhadora não quer dizer, bom, mas aqui ela não via a tia do marido. Então, muito provavelmente, é essa tia que está de partida mesmo. Por isso que essa sonhadora não via a esposa do tio, né? De qualquer forma, é um sonho que está enunciando ali como sonho em família. O que você pode e deve fazer é utilizar os seus poderes individuais pessoais que o Criador deu para cada humano para auto-abençoar-se e abençoar também o entorno à sua volta. Então, faça comigo a seguinte oração. Querido e maravilhoso poder Criador, eu te amo muito e com imorredora gratidão e por intermédio de nosso maior Mestre Jesus Cristo, eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa, super prósperos, super saudáveis, super assertivos, super harmoniosos, super cristãos, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós. E também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito. Amém. Ter o controle do pavilhão mental é essencial para se viver bem. Os nossos pensamentos são magnéticos. Cada vez que você faz essa afirmação lá no seu mental, você está magnetizando alta vibração para você. Você está também ali tomando o domínio, o controle do seu pavilhão mental, o que é muito importante. Cada pessoa pensa em média 70 mil pensamentos por dia e cada humano fala consigo mesmo de 300 a mil palavras por minuto. Por isso é imprescindível termos o controle do nosso pavilhão mental. Quando você fala, você transmuta eventos. Quando você pensa ou imagina, você está magnetizando uma realidade à parte que mais cedo ou mais tarde virá para as nossas vidas. Então, é muito importante termos esse conceito, essa consciência de que nós devemos de nos abençoar, utilizar o nosso próprio poder e nosso benefício. Você precisa se autoafirmar-se, feliz, é bela, formosa, benquista, bem vista. Eu tenho aqui no meu canal várias playlists que tratam de assuntos imprescindíveis ao bem-estar. Uma delas é Carta Mágica, onde propõe uma auto-hipnose. Também dê uma olhada nessa playlist ali, porque ela vem a somar muito na sua vida, eu tenho certeza. Até porque ela vai trabalhar a parte subconsciente da sua psique, aí buscando magnetismo agradável para o seu dia a dia. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal, eu te peço. Eu já te agradeço e te agradeço de coração. E compartilhe também os meus vídeos, porque quem compartilha os meus vídeos, compartilha o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, significa também que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Eu tenho assuntos aqui no meu canal, imprescindíveis ali, ao desenvolvimento do eu interior, onde a pessoa pode entrar num estado auto-hipnótico. É muito importante isso, por quê? Porque o estado auto-hipnótico, ele pode trazer para você boa saúde, pode fazer com que a sua psique se concentre em coisas positivas, de forma que vai vir a atrair somente coisas positivas para a sua vida. Obrigado mesmo, de coração, por assistir aos meus vídeos. Obrigado.